Eu já ia estar falando de um corpo de uma mulher que foi localizado. Essa matéria, na verdade, eu já era para ter iniciado logo na abertura do programa, estar pontuando isso. Na verdade, o corpo de uma mulher foi encontrado na plantação de soja. Não está correto, comanda. Mulher é encontrada morta em plantação de soja. Antes da matéria, eu só quero aqui acrescentar algumas informações. O corpo da mulher que foi encontrado sem sinais vitais, ao lado de uma plantação de soja, foi no município de Campo Novo dos Paracês. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante dois suspeitos pelo homicídio. A vítima, essa mulher, ou o corpo dessa mulher que aparece, era a Marta Maria Ferreira. Ela tinha 34 anos de idade. O corpo, do jeito que você está vendo aí, foi localizado numa área rural. O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil, da equipe da Politec, que é para realizar a perícia. De acordo com a polícia, a Marta tinha várias passagens criminais, que seria usuária de drogas e foi morta com disparos de arma de fogo. Os investigadores acreditam que o assassinato da mulher pode estar relacionado à morte de um homem que estava dentro da casa da vítima no momento em que a polícia chegou. Durante as investigações do crime contra a mulher, os policiais foram até a casa, onde ela supostamente morava com o homem, atrás de documentos e pistas que levassem aos autores. Ao chegarem na casa, o homem teria saído e apontado uma arma em relação aos policiais, que obviamente revidaram e acabaram matando o homem. Ele foi identificado como Dorvalino Pereira dos Santos, de 77 anos. A apuração aponta que ele e Marta tinham um relacionamento. Ao longo do dia, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil continuaram as buscas na tentativa de identificar os suspeitos do crime contra a mulher. É uma matéria que a senhora e o senhor assistem com mais informações a partir de agora. Play, comanda! Estamos aqui desde as 7h30 da manhã de hoje, acompanhando todo o trabalho da Polícia Civil. Anteriormente já foi acionada a Polícia Militar, a Polícia Militar fez o boletim de ocorrência, acionou a Polícia Civil e a Polícia Civil ficou aguardando a perícia técnica chegar nesse local. Ainda não se sabe se foi um crime ocasionado por faca ou foi por arma de fogo. O que se sabe até o momento é que trata-se de uma mulher de 39 anos de idade e o nome dela é Marta e que já tinha histórico de crimes realizados na região. Por exemplo, o histórico de furtos. Além disso, também era usuária de drogas e foi morta exatamente nesse local. Um fato que chama atenção é que nós estamos dentro da cidade, no final da Avenida Amazônia. Dá uma olhada nisso. Ali naquela localidade onde o nosso cinegrafista está mostrando, fica o bairro Jardim das Palmeiras. E aqui é um local onde geralmente os agricultores utilizam para fazer a plantação de soja bem do outro lado. E aí a Polícia Civil está investigando o caso e nós vamos continuar acompanhando. Com imagens de Gabriel Miller, apoio técnico de Rodrigo Durão, Gilmar Ferreira, para a TV Cidade Verde. Gilmar, primeiro agradecer aí o teu trabalho. Só quero continuar a informação para a senhora e para o senhor. Essa mulher executada, essa mulher foi o corpo dessa mulher chamada Marta, foi localizada pelos profissionais da área de segurança. Então começaram a investigar. Foram e identificaram dois suspeitos que foram presos. Identificaram que essa mulher estaria morando na residência de um idoso de 77 anos de idade. Foram até essa residência para buscar documentos, mais informações. Quando a equipe da polícia chegou nessa residência, o idoso de 77 anos recebeu a polícia na bala, atirando. E obviamente que a polícia respondeu. E o idoso acabou levando a pior. Eu só fiz essa informação porque essa matéria está acabando de ser editada. Então preste bem atenção. O senhor e a senhora acabaram de ver o corpo dessa mulher que foi localizada numa área rural. Os profissionais da área de segurança começaram a investigar. Prenderam dois suspeitos. E chegou a informação de que essa mulher, a Marta, o corpo que foi executado, ela moraria junto de um idoso de 77 anos. Pois bem, a força de segurança, os profissionais, a polícia civil, militar, foram até a casa desse idoso. E quando chegou na residência do idoso, ele recebeu na bala. A polícia, obviamente, revidou e o idoso é quem levou a pior. Essa matéria desse idoso que foi para o enfrentamento e levou a pior, eu estou finalizando a edição e em rápidos minutos eu compartilho com a senhora e também com o senhor. Tá bom?